Estamos na merda? Sim, Galdécio. Estamos na merda? Tu porquê? O Sporting ganhou contra o Arsenal e o Pote marcou um grande golo e estamos na porcaria. Com isso, pá! E qual são? Pois é. Realmente estamos numa crise. Fala, Luís. Já não está a reunião e a guerra e agora a crise do crédito suíço. Mas, ao Galdécio, sim, o BPI e o BCP e a Caixa Geral de Depósitos disse que isso não ofertará a nossa economia. Então, o quê, pá? São todos mentirosos. Se ainda há créditos deles... Mas, ao Galdécio... Sim. Não fales assim deles. Não fales assim o quê, pá? É isto em falsão? Não estudiaste? Pois é. Realmente tem falsão. Está muito alta. Diz onde está só? A cenoura já aumentou 65% Já aumenta muito. E os bróculos? Sabe quanto é que aumentou? Não. 29% e a batata branca 40% e a sola 66% Ja Atenção u Dona spirituality . I I I